Qual é, rapaziada? Tudo suave? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Luigi Tech. Bom, se você tá chegando agora e ainda não se inscreveu no canal, considere se inscrever e também ativar as notificações pra receber um alerta quando eu postar vídeo novo. O vídeo de hoje a gente vai estar falando aqui de mouses gamers com valor de até 120 reais, que são bons e baratos, né? É tipo um top 5 que eu vou fazer aqui, que é um tipo de vídeo que vocês gostam pra caramba. E já tem tempo que eu não faço, né? Principalmente de mouse, o último que eu fiz de mouses mais baratinhos. Foi lá pra 2017. Então já se vão aí três anos, né, galera? O mercado de mouse gamer evoluiu absurdamente, principalmente nessa faixa de preço aí, o mouse mais custo-benefício. Então eu separei aqui cinco opções. Apesar de eu colocar o nome top 5 no vídeo, não significa que o primeiro colocado é o melhor, vai ser o melhor, né, pra você. Eu vou falar pra vocês o que cada um desses tem de melhor, mas isso não é suficiente. Tentem sempre procurar aí outros vídeos e até mesmo se você tiver oportunidade testar presencialmente, porque mouse é um periférico muito pessoal. Beleza, rapaziada? Então é isso. Espero que vocês gostem, espero que o vídeo ajude e vamos nessa. Agora disponível Inelty ABNT2 pra gente que é BR, com sua ótima construção, switches ruano e iluminação Raybon, o teclado Gamjas RMZ2. É a escolha perfeita pra quem busca durabilidade sem pesar no bolso. Não perca essa experiência e conheça mais pelo link da descrição. Bom pessoal, eu vou começar aqui com a quinta posição, que eu escolhi aqui o GM5 da Biostar, que é uma marca que a gente normalmente conhece aí de placas-mãe. E ela fez esse mouse recentemente, eu fiz a análise dele aqui no canal, vou deixar nos cards pra quem quiser dar uma olhada com mais detalhes. Ele tá custando R$ 86,13 atualmente na terabyte, essa é uma promoção na verdade, o preço dele é aí beirando os R$ 120,00, o preço normal. Mas mesmo assim, galera, ele é um mouse com excelente custo-benefício. A construção dele tem essa pintura um pouco diferente, que pessoalmente eu não gostei muito. Se vocês analisarem lá na review, eu falei isso, que é uma pintura que eu acho que com o tempo vai acabar desgastando. Mas mesmo assim, a parte do material dele é bem enfeita, ele é um mouse também que é ambidestro, isso é interessante, a galera que é canhota vai poder utilizar, né? Ele inclusive tem botões nas duas laterais, nos dois lados do mouse. Ele também conta aí com grip emborrachado. E falando nisso, as pegadas que eu considero mais compatíveis com esse mouse são a claw grip e a fingertip. Claw grip vai com todos os tamanhos de mão. Agora, a fingertip, se você tiver uma mão muito pequena, talvez fique complicado, porque como a fingertip é uma pegada mais recuada, se o seu dedo for muito curto, você não vai conseguir clicar nos botões principais com muita perfeição. Fora isso, galera, ele também tem uma boa iluminação, que é meio que underglow, né? Então mesmo que você tiver com a mão em cima, vai aparecer. E a construção dele, em relação ao componente da parte interna, é excelente pelo preço. Ele conta com o Omiron nos botões principais. O codificador é um F-Suite, que é um codificador mais baixo custo, mas ainda assim, pela faixa de preço, é normal da gente encontrar em mouses. E o sensor dele é um sensor muito bacana, que é um BMW 3330, que está bem implementado, tem um load baixo, não possui aceleração, não trave movimentos rápidos, e vai muito bem com praticamente todos os jogos. A quarta posição fica aqui com o Cooler Master CM310, que é um mouse que você encontra aí na faixa de uns 110 a 125 reais, né? De vez em quando ele ultrapassa o valor, mas eu encontrei aí o último preço dele na terabyte mesmo, a 117 reais, então está dentro da estimativa de preço que eu coloquei aí no título do vídeo. É um mouse que tem uma construção externa excelente, galera. A pintura dele é uma das melhores desses cinco mouses que eu citei aqui. Possui uma iluminação também muito bonita. Ele tem o corpo isométrico, porém, eu não considero ele ambidestro, porque ele não possui os botões na lateral direita. Então, é mais para quem é destro mesmo, se bem que dá para você utilizar. Um canhoto consegue utilizar tranquilo o mouse, só tem que lembrar aí que os botões laterais, você não vai conseguir mexer com o polegar. Quanto à ergonomia, assim como o anterior, ele também possui grips nas laterais, né? Que é tipo um emborrachado, que dá uma firmeza melhor. E quanto a pegadas compatíveis, eu diria que ele é mais compatível com a pegada palm ou fingertip. Claw também dá para usar, mas ele tem um corpo que a maior altura fica no centro. Então, para Claw, ele não é o ideal, né? Seria mais aí para quem tem pegada palm e mãos medianas. O ponto fraco desse mouse, na minha opinião, o que me fez deixar ele aqui na quarta posição, é a construção interna. Ele conta com botões principais, de uma marca mais desconhecida, então, a gente não sabe aqui quanto a estimativa de durabilidade. A Claw Master diz que é 10 milhões de cliques. O codificador da Scroll também é da marca F-Suite, né? Que como eu falei anteriormente, é uma marca mais baixo custo. E o sensor dele é um PMW 3325, que tem um load um pouquinho alto. Mas, ainda assim, é bem decente para você jogar qualquer tipo de jogo, não tem aceleração, e está bem implementado aqui por parte da Claw Master. O próximo mouse, galera, que sofreu, na verdade, uma evolução durante o tempo, eu já testei aqui no canal o Corsair Harpoon, a versão básica, e, recentemente, eu recebi um combo da Corsair, que tinha aí um Corsair Harpoon Pro, que é a versão atualizada dele. E, cara, é um mouse sensacional em relação ao custo-benefício. Ele está fora de estoque no momento, mas o último preço dele ficou abaixo de R$115. Ele tem uma construção também muito boa, é um mouse bastante sólido. É um mouse que eu recomendo mais para quem tem mão pequena e pegada da Scroll Fingertip, porque ele tem dimensões realmente pequenas, a ergonomia dele também é mais puxada ali para a parte de trás, né? A maior altura é mais recuada. Tem a iluminação RGB, porém, não é a iluminação Underglow, né? Ele só tem só a iluminação na logo e também no scroll do mouse. O ponto fraco desse mouse aqui, na minha opinião, é que o grip dele não é tão legal. Se você utilizar o polegar para apoiar o mouse, você vai acabar escorregando o polegar, fazendo com que você clique acidentalmente nos botões laterais, eventualmente. E, quanto à construção interna, ele é um dos melhores da lista, galera. Possui Omiron 20M nos botões principais. Alguns botões secundários são da marca Calil, assim como o codificador, né? Que é da Calil também. E o sensor é um PAW3327, que está bem implementado, apesar de também esse mouse aqui conter um LOD alto. LOD, para quem não sabe, é a distância que ele vai começar a rastrear, né? Que o sensor do mouse começa a rastrear em relação à superfície e o mouse pad. Tem como melhorar isso com o truquezinho da fita isolante, mas ainda assim fica esse adendo aí para vocês. A segunda posição vai ficar aqui com o mouse que eu, quando testei, gostei pra caramba, principalmente em relação à pegada, que é o Motospeed V60. Esse é o mouse, galera, que o último preço na terabyte também foi abaixo de R$120, mas é normal a gente encontrar ele acima desse preço. Então, tem que ficar de olho em promoções, e ainda mais com esse dólar alto, é capaz de você encontrar ele acima de R$120. E também um outro detalhe é que tem diversas cores do Motospeed V60 disponível aí no mercado. Os destaques desse mouse aqui, como eu já falei, na ergonomia, ele simula a ergonomia de um mouse da Mionix, que é o mouse mais comum da gente encontrar no exterior. Vai muito bem com todo tipo de pegada, galera. É uma pegada mais eclética. É um mouse que, a não ser que você tenha uma mão muito grande, ele é compatível com todas as pegadas, ele tem um grip bem eclético. Se você tiver a mão grande, aí é mais claw grip, né, que você vai poder utilizar nele, mas realmente a pegada dele me agradou bastante quando eu fiz a análise. Em relação à construção, tanto da parte de fora quanto da parte interna, galera, ele é excelente. Possui também iluminação underglow, que fica muito bonita. Pelo software, dá pra você configurar todas as cores. E aí, mostrando pra vocês a parte interna, ele possui switches Omron 20M nos principais. Botões Change Fang, que são mais genéricos nos outros botões. A controladora da Scroll é da marca TTC, que são excelentes. E o sensor é um PMW 3325, que tá muito bem implementado, tá com load baixinho. E, cara, realmente é um mouse que eu gostei pra caramba, por isso que ele ficou aqui na segunda posição. Na primeira posição, eu vou colocar aqui um mouse que tem uma excelente relação custo-benefício, galera. Ele fica aí, vira e mexe a 100 reais, até abaixo disso, em algumas promoções. Que é o Redragon Cobra Chroma. Existem três versões desse mouse, né. Agora temos aí uma versão lunar white, que é o mesmo mouse, só que com a cor branca, gloss. E também tem o King Cobra, que vem com sensor PMW 3360, né, um sensor topo de linha, e switches óticos nos principais, que são imunes a duplo clique. A versão que eu vou estar falando aqui nesse vídeo de hoje, é do Redragon Cobra Chroma. Eu não cheguei a trazer um review completo desse mouse aí pra vocês, mas eu tive a oportunidade de testá-lo lá na R2 Computadores. Então eu fiz todos os testes de rastreio, e usei durante um tempo, também num setup que eu montei aqui em casa recentemente, e posso dizer pra vocês que em relação à ergonomia, o mouse é sensacional. Eu que tenho a pegada claw, ficou muito confortável. Ele é um mouse um pouquinho maior, né. Não é assim, perfeito pra pegada claw. Eu diria que ele é mais recomendado aí pra pegada fingertip, mas mesmo que você tenha aí uma mão muito grande, vai dar pra usar ou a pegada fingertip, ou a pegada claw. A parte interna, como eu falei pra vocês, ainda não analisei ele, né, profundamente. Mas o pessoal da Periféricos High-End fez uma análise completa em texto, né. Eu vou deixar aí o link da análise na descrição do vídeo. E a construção do mouse é bem maneira. Ele tem Omiron 20M nos principais, o restante dos botões são da marca Change Fang, que são bem comuns, né, da gente encontrar em botões que são menos utilizados. O codificador da Scroll é da marca Huano, que é pouco comum da gente encontrar em codificadores, mas pelo que a gente conhece da marca Huano, provavelmente tem um controle de qualidade bacana. E o sensor é um BMW 3325, muito comum da gente encontrar nesses mouses dessa faixa de preço. E como eu falei pra vocês, né, anteriormente, vai muito bem, galera, não tem aceleração e nenhum tipo de problema no rastreio. Mesmo estando na primeira posição, pessoal, eu consigo apontar aqui um ponto negativo, que quando eu testei da última vez aqui no setup completo, eu observei que é o peso dele. Ele é um mouse bem pesado, certamente passa aí das 100 gramas e ele não tem muito equilíbrio. Parece que o peso dele fica mais pra parte de trás do que no centro do mouse. Então, assim, pra quem faz muita remada nos jogos, isso pode acabar prejudicando um pouquinho. O bom é que se você desmontar o mouse, você vai ver que tem um peso extra adicional que a Redragon colocou, né, a montadora, a fabricante. Então, dá pra você abrir, se você não tiver mais na garantia e tudo mais, e tirar esse peso e aí o mouse vai ficar mais leve e também um pouco mais equilibrado. É claro que essa parte pode ser um pouquinho mais opinativa, né, mas eu considero sim como um ponto negativo, principalmente por conta do equilíbrio, né, nem muito pelo peso em si do mouse. Bom, galera, então foi esse aqui o meu top 5 mouse gamer até 120 reais. Espero que vocês tenham gostado, não esquecem de deixar o like e também comentem aí embaixo, caso você tenha algum mouse que eu citei aqui desse vídeo, deixa aí a sua experiência de uso com ele, isso ajuda pra caramba o pessoal aí a tirar dúvidas, deixa o seu feedback, né, se o mouse ainda tá funcionando, se deu algum problema, vou deixar minhas redes sociais passando aqui embaixo e também acessem a descrição, passem nos parceiros que isso ajuda pra caramba o canal, beleza? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto